Estão abertas até o dia 20 de agosto as inscrições para cursos de graça do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Agora pode se inscrever quem não fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Basta ter o certificado do Ensino Médio. Cada vaga é ocupada por ordem de inscrição. Depois de inscrito, o aluno tem dois dias para fazer a matrícula na escola onde vai fazer o curso técnico. As inscrições devem ser feitas na página do SISUTEC na internet.